Oi, eu sou a Luísa, tenho 19 anos e curso de cinema na FAM. Fui contemplada com a lei do Paulo Gustavo, na modalidade de roteiro. Saiu da minha cidade o edital, né, do Paulo Gustavo. Tinha uma modalidade em específico, que eu me apaixonei assim de cara, que foi o roteiro, né. No primeiro semestre, eu tive aula com a Camila, de estrutura de roteiro, e eu escrevi um curta-metragem. E nisso eu guardei esse curta-metragem, né, esse roteiro pra mim. E quando eu tive a oportunidade de inscrever ele em um projeto, eu me inscrevi na lei do Paulo Gustavo. A Luísa, nossa aluna de terceiro semestre, ganhou uma lei do Paulo Gustavo, que é uma lei federal, administrada pelos estados e municípios. Ela ganhou uma lei do Paulo Gustavo, de desenvolvimento de roteiro na cidade dela, em Francisco Morato. Pra gente é uma alegria sem tamanho, ver uma aluna já no começo do processo, do curso, da graduação, sendo contemplada com um edital. O nosso grande objetivo é justamente esse, né, que eles já entrem no mercado de trabalho durante a graduação. Então, ver a Luísa já com a própria produção, desenvolver o primeiro longa dela, pra gente é uma alegria enorme sem tamanho. E isso é muito importante, é um reconhecimento muito importante, é uma oportunidade muito grande de ser remunerada pelo trabalho dela, o trabalho criativo dela. E a gente aqui na Fã incentiva muito os alunos a se inscreverem em editais. A gente abre os editais com eles, lê os editais, pra eles entenderem como é que funciona. E incentiva muito a já começar a se inscrever, porque é assim que a gente começa a fazer uma carreira em cinema. Pra mim, como aluna do terceiro semestre, ser premiada com um valor de 10 mil reais pra escrever um longa metragem é extremamente ótimo, né? Eu fui premiada, então com esse dinheiro eu passo a verbo só pra escrever uma coisa que eu gosto. Então, tipo assim, é minha história, totalmente, 100% é meu, e tá escrevendo e recebendo é ótimo. E tá sendo um desafio e tanto, porque escrever um longa metragem no terceiro semestre é um desafio. Eu agradeço muito a Fã e as professoras que me deram todo esse apoio, esse ensino, porque sem elas eu não conseguiria, né, desenvolver esse roteiro. Então tá sendo um desafio, mas tá sendo um desafio bem legal, graças à Fã. Fã e as professoras que me deram todo esse apoio,